Como edificar um lar abençoado? A palavra de hoje está em Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Edificar um lar, obviamente, não é de uma hora para outra. É um processo. Não estou falando aqui de uma construção civil. Estou falando de edificação de um lar, de uma casa, de uma família. Obviamente que não é de um lado, de uma hora para outra. Muitas pessoas edificam uma nova família, os recém-casados, por exemplo, baseado naquilo que talvez viram seus pais fazerem, ou naquilo que seus pais fizeram e eles querem fazer o inverso, ou então em livros que leram, ou em conselhos de amigos. Enfim, as pessoas baseiam o seu lar, a sua casa, nos conselhos que recebem em geral. Mas, na verdade, se não for o Senhor a edificar este lar, a construir esse relacionamento e essa família, podem ser os conselhos mais belos do mundo. Esse casamento não vai ficar de pé quando vierem as chuvas, quando vierem os terremotos, quando vierem as provações, porque somente uma família alicerçada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, deixando Deus ser o cordão de três dobras, somente essa família permanece de pé quando os dias difíceis vêm. Se Deus não edificar o nosso lar, todas as experiências que tivermos, todos os conselhos que chegaram até nós serão em vão, porque o próprio Deus é que precisa ser o arquiteto da sua casa e da sua família. Além de deixar Deus ser o arquiteto da sua casa, da sua família, nós também precisamos fazer algumas coisas. Está nas mãos do Senhor edificar a nossa casa, mas tem coisas que Ele nos dá para fazer, coisa que Ele nos entrega como missão para nós fazermos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, segundo a palavra de Deus, é trazer a sabedoria para dentro do nosso lar, para dentro do nosso casamento, para o convívio com os nossos filhos. Lá em Salmos 111, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 24, 3 diz, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Nenhuma casa vai ficar de pé se não tiver sabedoria. Marido, saiba como falar com a sua esposa, ela é o tesouro mais precioso que você já recebeu de Deus. Esposo, seu marido, por mais difícil que esse cabra seja, ele é o maior presente que Deus te deu. Filhos, obedeçam, honrem seus pais, falem com sabedoria com eles. Pais, escolham as melhores palavras para falar com seus filhos, não descarreguem a raiva, a frustração, não. Peçam sabedoria a Deus para como se relacionar. Uma casa se mantém de pé quando, nesta casa, o alicerce é feito de sabedoria. Como agir, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, o que comprar, o que não comprar, quando gastar, quando manter. A sabedoria é o alicerce que Deus usa para manter uma casa de pé. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ver outra coisa que é necessário fazer também? Trabalho. Para manter um lar firme, o Senhor Deus edificou esta casa, edificou o lar, fortaleceu a família, mas para fazer com que ela permaneça ligada, unida, é necessário trabalho, no sentido de fazer o que estiver ao nosso alcance para criar liga, criar junta nos relacionamentos. Explico melhor. Quando a gente vê, por exemplo, aquela história de Nemias, na reconstrução dos muros, uma das ordens que Nemias dá para cada família é reconstruam os muros que estiverem à frente da sua casa. Ele não disse para você sair reconstruindo os muros e todas as casas. Não, a ordem era, reconstrua o muro que está em frente à sua casa. Ou seja, preocupe-se primeiro com a sua família, em fazer a sua família fortalecida, estar forte e firme, antes de querer ajudar todas as pessoas. Coloque barreiras. Não deixe nada que não venha de Deus entrar em sua casa. Marido, jamais deixe entrar uma terceira pessoa na sua casa. Mulher, não dê ouvido para outro homem que não seja o seu marido. Filho, honre seus pais, não provoque a ira deles. E pais, também, não descarregue a ira nos seus filhos. Coloque em barreiras que protejam a família de vocês. E, por último, além de trabalho, além de sabedoria, também é necessário fé. Atos 16, 31 diz, Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Tragam a fé genuína para a casa de vocês. Marido, seja o sacerdote do lar que Deus espera que você seja. Os seus filhos não servirão a Deus se não virem você também servindo. Tragam uma vida de fé genuína para a casa de vocês. Tragam a sabedoria. Tragam o trabalho no sentido de fazer o que é necessário fazer. E se o Senhor edificar este lar, a sua família, nada nem ninguém jamais poderá derrubá-lo. Deus abençoe.